Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, BANDA SHOW! BANDA MAFIA ALCOM DE CORREA DE ARAÚJO EM JULGAMENTO! BANDA MAFIA ALCOM DE CORREA DE ARAÚJO EM JULGAMENTO! BANDA MAFIA ALCOM DE CORREA DE ARAÚJO EM JULGAMENTO! BANDA MAFIA ALCOM DE CORREA DE ARAÚJO EM JULGAMENTO! BANDA MAFIA ALCOM DE CORREA DE ARAÚJO EM JULGAMENTO! BANDA MAFIA ALCOM DE CORREA DE ARAÚJO EM JULGAMENTO! COURREA DE graver Tempatia BANDA MAFIA ALCOM DE CORREA DE ARAÚ mechanics ARAÚJO EM JULGAMENTO! ARAÚJO EM JULGAMENTO! C UFOA EM JULGAMENTO! CORREA DE ARAÚJO EM JULGAMENTO! Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o som continua. E o som continua.